Tem dois aspectos aí que eu acho que são importantes. Um, todas as contradições que envolvem a atual direção do Flamengo e movimentos que merecem críticas e já foram feitas ao longo desse tempo todo. Como, por exemplo, a entrevista do BAP dizendo, como você já citou, que deve ter público e tal. Eu acho até que seria razoável que os dirigentes começassem a conversar sobre e aí, quando vai ter público? De que maneira vamos fazer? Na Inglaterra, puseram 2 mil pessoas em 2020. Depois recuaram quando veio uma outra onda do vírus. Agora já tem gente porque eles estão vacinando. Aqui no Brasil também tem gente sendo vacinada. Será que a gente consegue colocar público no futuro próximo? Em quanto tempo? O que dizem os especialistas? O que é possível? No Maracanã, quantas pessoas a gente poderia colocar num primeiro momento? E isso eu acho que seria até razoável. Até porque já tivemos uma final de Libertadores com 5, 6, 7 mil pessoas amontoadas num setor do Maracanã onde cabem cerca de 10 mil, quando havia 78 mil lugares ali e eles poderiam ficar espalhados. Ou não, tem ninguém lá, né? Mas estavam lá aquelas pessoas. Isso, aliás, teve pouquíssima repercussão até o momento do jogo praticamente. Pouca gente falava disso. Eu fui dos poucos e comecei a berrar aqui. Quando eu vi aqui, que negócio é esse? Vai ter público? Que história é essa? E teve. E teve gente que defendeu ainda, né? Na imprensa. Que achou que não, peraí, não, que não sei o quê e tal. E ali o cenário era pior do que no ano passado. E teve público naquele jogo. Então acho que falar sobre o assunto, pensar em planejar isso, eles têm que fazer. Porque em algum momento o público vai voltar. E a vacina, se ela funciona, é claro, se nos Estados Unidos você tem todo mundo vacinado e as pessoas indo aos espetáculos esportivos, em algum momento o público vai voltar. Mas não da maneira que o BAP falou nessa entrevista, obviamente, né? Evidente que não. Aliás, são declarações que entram no pacote dos equívocos da diretoria que prejudicam, na minha opinião, a imagem do Flamengo. Porque aí as pessoas já passam a associar o clube como se todos os rubro-negros pensassem assim, como se até toda a diretoria pensassem assim. Eu imagino que alguns não pensem, né? Eu imagino que na própria diretoria do Flamengo, pessoas que tenham vivido experiências com a Covid, né? Desagradáveis, péssimas até, eventualmente, elas têm uma visão totalmente diferente desse vice-presidente, o BAP. Então, acho que tem vários ângulos aí para olhar essa questão.